Meu amorzinho, minha vida, tudo bem? Vamos de comprinhas da China! Mais uma comprinha, uma super comprinha na loja Shopee que eu sei que vocês gostam muito quando venham com vídeos aqui de comprinhas da China então já deixa o like lindo, maravilhoso, cheirosíssimo do nosso amorzinho aqui no canal se inscreve no canal também se você é fã de lojas da China, embora ultimamente eu só tô comprando na Shopee mesmo, que foi a loja que eu mais me identifiquei até porque também tem vendedores brasileiros, mas se você gosta de qualquer tipo de comprinhas da China se inscreve, fica por aqui, tá bom? Vamos lá para os produtos! Lembrando, amigas, que tem mais produtos, inclusive tem uns aparelhos de estética que eu comprei da Shopee, mas não veio da China, são lojas brasileiras mesmo lojas aqui de São Paulo, loja de Goiás também, do Rio de Janeiro comprei muitas coisinhas lá no Rio, compensou comprar na Shopee do que no Mercado Livre porque no Mercado Livre tem o frete e na Shopee eu não paguei frete nenhum porque eu tenho cupom de frete grátis, eu sempre baixo o cupom eles sempre mandam pra gente cupom pra frete grátis e aí eu não pago nada de frete então tô compensando mil vezes eu comprar meus produtos de estética na Shopee loja brasileira que chega com 3, 4 dias, já tá na minha mão do que comprar no Mercado Livre que lá eu tenho que pagar frete, tá? então tem produtos meus de estética, aparelhos de estética que eu comprei na Shopee pelo frete grátis que saiu muito mais em conta do que comprar em qualquer outro site mas dá um vídeo a parte, tá? eu vou fazer um vídeo a parte mostrando somente meus aparelhos de estética já tá anotadinho na minha agenda de vídeos, tá? eu vou gravar pra vocês, vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu uso de estética hoje é mais bobeirinha mesmo, coisinhas que eu comprei no final do ano passado vou começar com esse porta-buchinhas que eu achei muito fofo esse veio da China, eu paguei 5 reais e 82 centavos olha, gente, eu não pedi de sapinho, eu pedi de ursinho porque era marrom, era escuro mas tem loja da China que a gente não consegue escolher cor é o que eles tiver no estoque, eles mandam mas todos eram fofos, eles me mandaram sapinho, ó eu também gosto de sapinho, quando eu era adolescente, tudo meu era de sapo, gente tudo meu era de sapo, olha que fofinho ele é assim, ó, aí a gente coloca a buchinha aqui no meio tá vendo a buchinha de lavar louça? você gruda, né, na pia, no lugar que você quiser e aí você põe a buchinha aqui, ó você pode até colocar dentro da pia mesmo, sabe, embaixo, assim, onde vai as louças o problema é na hora da louça, né, junta a louça, aí o sapinho tá lá no meio você não vai achar nada, eu pelo menos não acho nada mas se você achar um cantinho bonitinho, legal você bota a esponjinha aqui, minha amiga, fica muito fofo, ó eu achei lindo eu tentei colocar ele já na minha parede lá, pra colocar a buchinha mas fica escorregando aqui toda hora, gente eu limpei o azulejo, fiz tudo, e ele não segura eu tô quase tirando isso daqui assim, ó e pregando, colocando no prego, sabe ah, não tenho muita paciência mas se você tiver dica, esses negócios aqui de colar, ó me fala aí que eu faço, eu tento colocar grudado, assim, tem que furar a parede, né mas achei fofinho em vocês super barato, né, 5 reais e 82 centavos eu protegido nessa caixinha aqui, ó muito fofinho próximo, o que temos aqui ah, sim, esses daqui eu comprei de monte eu comprei 10 unidades, né olha só, que é pra dar brinde pras minhas clientes estética eu tava esperando chegar, que já tinha acabado todos os meus brindes eu tava os calendários e aí, ó, eu pedi um monte quando elas vêm fazer limpeza de pele eu sempre coloco num saquinho bonitinho vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como brinde, eu sempre dou brinde pras minhas clientes é muito gratificante recebê-las então eu sempre compro brindezinhos brindezinhos, ó, esse daqui veio 10 e eu paguei 7,70, tá é aqueles adesivos de tirar cravinho do nariz, sabe que você coloca, aí você coloca, umedece com água e depois tira e sai os cravinhos é esse produtinho aqui, ó que eu gosto bastante, eu também uso aí eu comprei pra dar de presente pra elas e foi 7,70, como eu disse com 10 peças ah, esse daqui chegou nessa semana é um cílios eu paguei 5,79, também loja da China o de nariz também, tá foi loja da China olha, que lindo o cílios, gente que chegou peraí, deixa eu tirar do plástico pra não dar reflexo esse que eu nem tirei do plástico ainda nem consegui ver eu sei que a base dele é transparente olha aqui eu viciei comprar cílios em loja da China, né olha só, esse veio lá da China mesmo todos os links vão tá aqui na descrição, tá, gente? olha só a base dele é transparente, tá vendo? não tem aquele negócio preto eu achei bonito até vamos ver nos olhos, né, como é que vai ficar mas olha, por 5 reais tá bom, né, amiga? 5 reais e 79 centavos eu achei bom vem um pouquinho amassadinho assim, ó mas é por conta da viagem, né a viagem é muito longa mas tá ótimo o link dele vai tá aqui embaixo também o que é isso? ah, tá esse daqui também é de estética custou 8 reais e 12 é, também loja da China que são os silicones da lash lift ó, o meu já tava tudo manchado preto você sabe o que é lash lift? é curvatura dos cílios naturais tem a extensão de cílios, né que a gente coloca os cílios mas esse não esse daqui a gente coloca aqui em cima assim no olho, ó assim e sobe todos os cílios naturais muito legal se você quiser eu faço um vídeo falando sobre isso também e aí como o meu tava muito manchado, né porque vai tinta também pra pintar os cílios aí eu comprei esses daqui novos novos vem 3 tamanhos vem o médio vem o grande, o médio e o pequeno e eu achei muito barato 8 reais e 12 aqui no Brasil tava bem carinho tava 15, 20 reais então compensou comprar pra loja da China que demorou 20 dias pra chegar gente, tudo que da loja da China demorou 20 dias pra chegar é, comprinhas no Brasil chegam no máximo com uma semana, né mas a da China chega sempre com 20 dias maravilhoso eu amei essa comprinha porque é uma comprinha muito útil ela tá precisando bastante esse silicone ah, esse também é pra dar de brinde que são máscaras de olheira que eu sempre compro eu sempre venho aqui mostrar pra vocês, né e sempre no mesmo propósito de brinde pras minhas clientes esse daqui é, com 9 tinha uma promoção de você levava 3 3 máscaras por um valor aí eu comprei 9 que um total deu de 19 reais e 27 centavos, ó só que veio 9, ó é pouco ainda mas como tem vários brindes tem esse tem aquele do nariz tem os meus calendários que eu também mandei fazer personalizado então tem bastante, né a cliente escolhe o que ela quer levar na verdade é assim então o valor de procedimento é um brinde acima de 50 reais se você já ganhou um calendário né, e mais algum brinde então assim depende do que você for fazer, né na minha clínica no meu estúdio então, ó esse daqui é também pra brinde ó, pra colocar embaixo do olho aquela frescorinha de skin care que a gente adora eu já vou pedir mais porque como demora uns 20 dias até lá eu acho que já acabou tudo eu já eu vi que chegou direitinho eu já vou lá e compro mais então esse daqui eu amei o vendedor muito maravilhoso veio tudo certinho ah, tá esse daqui eu comprei mais, ó que são adesivo lousa também é loja brasileira que eu comprei aquela primeira vez que eu mostrei pra vocês já acabou tudo, gente aí eu fui e comprei mais, ó esses adesivinhos de colar e colocar o nome, né tanto que eu comprei a caneta vou mostrar pra vocês já tem uma caneta própria pra escrever nesses adesivos e o meu tinha acabado esses adesivos eu coloquei tudo nas minhas coisas de estética e eu precisei comprar mais foi em loja brasileira eu paguei 3 reais e 50, gente só que ontem tinha uma promoção de 1,99 e 1 real na Shopee e tinha esse daqui por 1 real, gente tinha por 99 centavos mas eu coloquei num carrinho e já comprei mais eu adorei é maravilhoso o vendedor dos brasileiros gente chega super rápido, sabe é muito bom ah, esse aqui é bem legal também também foi uma loja brasileira inclusive uma loja do Rio de Janeiro que é o espelhinho que a gente que faz alongamento de cílios nós precisamos de um espelhinho pra poder olhar aqui embaixo é aquele espelhinho tipo de dentista, sabe olha fiquei logo na cor rosa na verdade assim eram as cores que tinha disponível e graças a Deus veio o rosinha ó é um espelhinho bem de dentista mesmo que na hora da gente fazer a extensão a gente coloca aqui embaixo assim ó pra poder ver bem tá vendo ó essa parte dos cílios então a gente usa bastante esse tipo de espelhinho e aí eu comprei o que eu tava precisando e eu adorei que eu moro já lá no Rio de Janeiro o link vai tá aqui embaixo e eu paguei 5 reais e 50 nesse espelhinho aqui muito legal veio super bem embalado gente ele não veio nesse saquinho não tá ele veio numa caixa é que eu joguei fora mas ele veio numa caixinha super bem embaladinho pra não quebrar o espelho sabe muito legal o link vai tá aqui embaixo ah e esse também foi uma loja brasileira olha são réguas aquelas motos que a gente odeia no bairro de vocês também tem essas motos gente que pela fé minha janela tá fechada tô conseguindo ver essa moto senhor ô perturbação são réguas pra sobrancelha eu também sou designer vocês sabem né tudo envolve a estética e aí eu comprei essas réguinhas aqui ó não por conta do desenho tá é só por conta da régua mesmo aqui ó tá vendo que vem aqui tudo marcadinho e na hora de fazer as marcações da sobrancelha né de marcar assim certinho o piamento facial eu comprei pra tá me ajudando na verdade vem quatro desses um já tá na minha necessária de trabalho e aí eu guardei esses outros três e foi super barato gente eu paguei 3,70 é uma loja muito boa na Shopping uma loja brasileira muito boa eu tô sempre comprando coisinhas lá porque é muito barato gente essa loja é muito barato o link também vai tá aqui embaixo eu adoro comprar lá porque ah eu não sei se é como você se identifica com a loja é muito fofinha as coisas que tem lá de estética é muito legal e é isso foi 3,70 vem três vem três ou quatro reguinhas dessas que estão me ajudando demais ah e esse eu passei uma raiva mulher eu passei uma raiva com isso daqui loja da China tava escrito assim que você comprava dez pares de pads que é aqueles é pra isolar os cílios de baixo sabe quem faz aí alumbamento lash lifting a gente precisa de um tipo de um gelzinho que gruda aqui embaixo pra poder isolar os cílios de baixo olha esse daqui ó esse daqui tá vendo que veio só dois veio só dois mas tava escrito assim ó dez pares seis e cinquenta né e eu comprei dois duas vezes então seria o que vinte pares desse daqui eu paguei um total de nove reais e trinta e um quando chegou veio só dois veio só dois e aí eu vi lá nos comentários que vários meninos estavam reclamando da mesma coisa que não veio tudo não veio tudo enfim pedi reembolso porque eu não sou nada besta né pedi meu dinheiro de volta porque ele tava real propaganda idonosa e eu sei comprar direitinho no Rio da China gente a gente tem que prestar muita atenção no que tá escrito ler, reler lá a descrição do vendedor ler os comentários eu fiz tudo isso e mesmo assim ó mandou errado mandaram errado enfim pedi um reembolso vamos ver se eles vão me reembolsar né tem que reembolsar ah tá esses daqui são uns terezinha de trança eu faço trança gente eu sou trancista aquelas trancinhas enraizadas eu faço também e aí eu comprei esse terezinho aqui ó tá vendo de pôr na trança que tá super na moda ó tá até aqui a caixinha ó com vários deles ó aquele tere de pôr em trancinha eu comprei da China veio 100 veio 100 são todos os prateados que tão aqui dentro ó os prata os coloridos eu comprei no mercado livre e os pratas eu comprei na China e eu comprei 100 paguei 11 reais e aqui no Brasil eu comprei né eu tava super afobada afobada não tava na semana do Natal tinha bastante trança pra eu fazer daí tá super na moda isso as meninas que iam pra praia queriam fazer trancinho no cabelo e aí eu precisava urgente aí eu comprei no mercado livre paguei 35 reais em 100 igual esse daqui que eu comprei da China aí na China em 100 eu paguei 11 reais mas demorou um pouquinho mais né quando eu precisava de urgência eu tive que comprar no mercado livre que foi ótimo também os vendedores super legais eu até postei no meu Instagram que eu tinha comprado deles são super maravilhosos mas assim compensa comprar na China né quem faz bastante trancinhas compensa comprar na China aí tá tudo aqui junto ó os do mercado livre e os da China mas os prateadinhos são os da China que são ótimo são iguais os do mercado livre tá acabando ah tá essa daqui é a caneta giz que eu falei pra vocês que é uma caneta que precisa a caneta especialmente pra aquele adesivo lousa né ela é bem simplesinha assim ó é branquinha normal tá vendo ó parece uma canetinha branca mas não é canetinha comum não tá gente é uma canetinha própria pra lousa e eu comprei eu paguei 5 reais e 79 eu não tava encontrando em lugar nenhum gente essa caneta em lugar nenhum fui na Daz fui na Calunga não tava achando aí eu falei quer saber eu vou comprar no mercado brasileira 3 dias tava em casa então já foi ótimo e paguei 5,79 tá aqui embaixo também o link eu só não sei amiga se ainda tá esses valores tá porque as vezes eu pego aquelas promoções relâmpagos que eu tenho na Shopee então eu não sei se ainda tá o mesmo valor mas o link tá aqui embaixo esse daqui também foi pra estética que foi um ventilador também foi pra loja brasileira eu paguei 13 reais olha eu comprei pra fazer o alongamento de cílio tava sem ventilador cara mas ele olha só como ele ele é muito forte gente ó desligou aí eu aqui ligo ó ops o verde liga ligou no verde aí vai subindo ó ele é muito forte muito forte é pra secar os cílios sabe quando a gente coloca cola de cílios na extensão a cola é bem quente e aí a gente coloca pra tirar qualquer ardência que fica pra secar olha que delícia gente ele é muito fortinho depois você vai aqui diminuindo e pronto eu amei esse ventilador tá me ajudando demais também vem nessa caixinha fofa ó muito legal tem várias cores mas eu escolhi azul porque eu gosto de azul loja brasileira também tá paguei 13 reais e por último que quem me segue no instagram já tinha visto é uma sandália também foi loja brasileira foi uma loja lá em Birigui cadê minhas amigas de Birigui que eu sei que tem amigas minha que moram ali na região de Birigui lá realmente tem muitos sapatos eu morei dois anos em Penápolis e eu fui em Birigui acho que duas vezes e tinha muitos sapatos bom preços maravilhosos e aí eu paguei 38 reais e 49 centavos nessa sandália lindíssima olha só gente olha aqui do lado como é que é de um acabamento muito bom tem um cordão aqui muito bonito ó ela fica amarradinha no pé ela é ótima eu só me arrependi eu só acho que eu errei um pouco no tamanho eu pedi 36 só ficou um pouquinho grande sabe eu devia ter pedido 35 mas como eu não conhecia a loja né eu pedi 36 mas na próxima eu vou pedir 35 eu quero um preto desse que fica muito bonitinho no pé olha só e muito barato né gente não paguei nem 40 reais numa sandália dessa e de super qualidade e olha o acabamento muito bonita muito legal eu adorei esse daqui pronto minha amiga todos os links estão aqui embaixo caso você se interessa por algum desses produtos ele me interessei pela sandália ele me interessei pelo ventilador gente tá tudo aqui embaixo o link só vocês clicarem direto na loja eu não recebo nada da Shopee pra tá falando deles aqui eu tô falando mesmo porque eu gosto muito do aplicativo pra vocês comprar vocês tem que baixar o aplicativo tá da Shopee e aí vocês fazem uma conta lá rapidão ou vocês usam a conta do Facebook mesmo tem a opção Facebook ou Google e é isso gente é muito maravilhoso e viciante amiga cuidado é viciante se vocês gostaram não esquece de deixar o lindo like do nosso amorzão se inscreve no canal o próximo vídeo está por vir já fiz umas comprinhas essa semana então e eu também vou estar postando as comprinhas de materiais de estética aparelhos de estética então se inscreve fica por aqui tá bom minha amiga vai lá no Instagram pra gente conversar muito por lá e a gente se vê no próximo vídeo te espero tá bom beijão até lá